Fala galera, aqui é o Fernando Moto diretamente de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil Olha só cara, aqui é o dedo de Deus E é o seguinte galera, eu não estou de moto Eu vim de carro, peguei o carro emprestado Ainda estou mal aqui do dente, não posso andar de moto né Eu vou tirar uma semana de férias Então eu vou fazer uns vídeos aqui diretamente de Teresópolis Falar sobre as motos que eu já tive até, pontos fortes e fracos Até é um bom tema de moto né Muitas pessoas tem me pedido E é isso aí galera, tamo junto Eu falei que a partir de ontem teria começado os vídeos de moto Caminhão Mas só que eu achei que a foto já podia andar de moto Mas ainda estou meio mal, entendeu Eu comecei a dar uma andada, aí fiquei com muita dor Latejando, sabe, onde é que eu tirei os sisos né E falei com um dentista, ele falou que era para eu repousar Enfim, não posso ficar de moto, entendeu Ficar quicando né Então estou tranquilinho, como eu falei, vim de carro Tamo junto Fazer vídeo direto aqui Um outro estilo de vídeo, aproveitar, mudar um pouco Vocês vão, para variar um pouquinho né Fazer mais nesse estilo aqui Tipo selfie E aí eu vou falando com vocês as coisas que eu já tive Nas motos que eu já tive né Começar com raia-busa Falar sobre todas elas né Acho que vai ser um vídeo também bem interessante De repente na volta eu até faço uma direção de carro Para mostrar como é que é a tangente de curva Até já pensei em umas coisas aqui, beleza galera? Tamo junto, até o próximo vídeo Fui, valeu galera Até o próximo vídeo, fui A palma queimou, tem uma palhaçada aí Valeu galera, abração para vocês